Decore traz hoje pra vocês um material ultramoderno, é o ultracompacto, um material extremamente moderno que aguenta altas temperaturas e hoje é o que há de moderno quando se fala em revestimentos. E na Florença Color Mix tem muita coisa bacana pra gente conferir e saber por que o ultracompacto é o grande queridinho do momento. Cleide, o ultracompacto é uma pedra, é uma cerâmica, é um porcelanato ou não é nada disso? O que é o ultracompacto? Ele é uma lâmina, né? Super resistente, Lelinha. Ele não é um porcelanato e hoje, né, a área gourmet hoje é um queridinho na casa de todos, né? E é o que mais utiliza hoje as bancadas, né? Então a gente tá utilizando muito as lâminas pra fazer o desenvolvimento das bancadas. Gente, essas lâminas, bom, elas são maravilhosas, né, Cleide? Vamos começar falando do layout delas que a gente vê aqui que tem várias cores, vários modelos. Ela é um produto importado? Sim, ele é um produto italiano, Lelinha. E o que é bacana das lâminas? Você consegue várias texturas, várias cores, né? Você traz soluções de superfícies, né? Que pode ser uma superfície polida, uma superfície mais rústica, né? E trazer essa variedade, né, de opções pro cliente que às vezes numa pedra você não consegue. Gente, e aqui a gente tem, eu tô vendo, bom, os escuros aqui, né, Cleide, que estão super em alta, os profissionais hoje adoram os escuros pras áreas gourmet. É uma cor que tá muito em alta, né? Sim, sim, Lelinha. E assim, ele traz uma beleza, assim, pra área gourmet, né? Ele traz muita praticidade também. E o bacana desse produto, eu vou explicar um pouquinho, um pouquinho bem na prática, assim, né? O que que ele, qual que é a vantagem de você utilizar, por exemplo, uma lâmina ultra compacta, tá? É, por exemplo, hoje você vai usar uma área gourmet, gente, você vai, vai, você vai jogar coisa em cima, você vai cortar, você pode usar ela até como hoje, né, não se utiliza mais nem a tábua, você pode usar ela pra cortar os alimentos, ela tem resistência pra isso, ela não vai riscar, Lelinha. Se passar uma faca aqui, não risca? Não risca. Você pode temperar, você pode flambar aqui em cima. Flambar, pôr fogo aqui? Pode pôr fogo em cima, você pode usar ela dessa forma. Pegar uma panela fervendo e pôr aqui em cima? Pode pôr em cima, panela fervendo, depois jogar o gelo em cima, que ela não vai estourar, não vai acontecer nada. Então, assim, é a tecnologia hoje facilitando a vida da gente, né? Gente, por isso que a gente vê essas bancadas gourmet, né, vocês notam aí em muitos projetos, aquela bancada grande, que inclusive às vezes tem o próprio cooktop, é feito em cima da peça. Exatamente, então você pode fazer isso também. É lógico, a gente aqui tá falando de bancada, mas as lâminas você pode usar também pra outras, né, uma fachada, né, porque elas são super resistentes a interpéries, né, e não mancha. Essa placa, por exemplo, essas peças, ela tem 3,24 por 1,62, então você consegue fazer aquela bancada clean, sem emenda, né? 3,24. Isso, isso mesmo. Meu Deus, é uma peça gigante. Enorme. Enorme. E a Florença Color Mix entrega isso na obra pra pessoa? Sim, a gente produz, a gente tem um ateliê Florença, né, e a gente entrega a bancada pronta, você traz o projeto pra nós, né, a gente desenvolve, apresenta e entrega a bancada pronta. Gente, olha aí, isso quer dizer, se você sonha aquela área gourmet linda, que você fala, meu Deus, como é possível? É aqui, aqui é possível. Aqui é possível, Lelinha, traga o seu projeto pra nós, nós temos uma equipe preparada pra te atender, e nós entregamos o seu projeto e deixamos a sua área gourmet linda. Então, venha pra Florença, revestimentos que inspiram.